No vídeo de hoje eu vou fazer uma inspeção secreta no quarto da minha namorada O que será que eu vou encontrar, hein? Tá, rapaziada, é o seguinte A Natália acabou de sair de casa, então eu tô livre pra fazer essa inspeção secreta o tanto que eu quiser, entendeu? Pra quem não sabe, esse aqui é o quarto meu, da Natália e tudo mais E ela tem algumas coisas bem secretas aqui no quarto, entendeu? Esse armário dela aqui, mano, ela nunca deixa eu abrir Inclusive tem uma sacolinha saindo daqui, tá ligado? Sempre quando eu vou abrir, eu falo que preciso procurar alguma coisa Ela fala que ela mesmo vai procurar, pode deixar, eu posso procurar em outro lugar Que ela procure nesse armário E aí meio que me deixou bem curioso sobre o que tem aqui Deixa eu inclusive tirar isso daqui, mano Isso aqui é uma extensão que ela usa pra carregar o celular dela, entendeu? Outro lugar que eu quero olhar é no guarda-roupa dela Porque, mano, vocês não tem noção, ela guarda muita coisa aqui, muita coisa Olha isso, mano, tem um bote aqui que tem várias coisas, vamos ver o que tem aqui Olha só, rapaziada, aqui dentro ela guarda figurinhas da copa, mano Eu não sei, mano, se essas figurinhas são figurinhas que ela gosta muito Ou se são só figurinhas aleatórias que estão jogadas aqui dentro Tem aqui uma capinha pro Apple Watch dela Algumas peças aqui que ela usa como acessórios É, isso não me é interessante Caraca, olha isso Isso aqui é simplesmente uma caixinha de som, mano Tá toda suja, inclusive Mas é uma caixinha de som que ela tava escondendo aqui dentro, mano Tá, deixa eu passar pra esse armário aqui Porque tem uma sacola aqui que tá me chamando muito a atenção, cara Uou, uou É simplesmente um álbum de figurinhas Ah, não, é só um papel É, isso aqui não é um álbum Mas isso aqui, sim, é um álbum Um álbum de figurinhas rasgado Oxi, por que ela tem um álbum de figurinhas rasgado, mano? Será que esse álbum de figurinhas é um daqueles que a gente rasga às vezes pra fazer uma trollagem e tudo mais? Se foi, esse álbum de figurinhas pode ser tanto um álbum meu, que eu já vi eles rasgando Quanto um álbum dela mesmo, que às vezes, sei lá, eu rasguei, ó Ali, velho, rasgou, alguém rasgou pra fazer uma trollagem E ela, mano, pelo visto ela guardou aqui o tempo inteiro, velho Ela tava com saudade dele, tá ligado? Tá, vamos abrir essa gaveta de cima agora e... Uou, 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 uou Eu acho que encontrei a mina de ouro aqui agora, sério mesmo Olha o tanto de figurinha da copa que tem aqui, mano Olha isso, caraca Mano, eu não tô acreditando isso não, mano É muita figurinha, olha isso, olha o Richarlison aqui O Pombo Mano, eu não tô acreditando, sério mesmo Por que ela guarda esse tanto de figurinha aqui dentro, mano? Olha o tanto, rapaziada E tem pacotinho, mano, fechado ainda Ah não, vocês me desculpem, mas eu vou ter que abrir esse pacotinho Eu vou ter que abrir esse pacotinho O pacotinho fechado, mano Quem dirá que não vai ter uma lendária aqui guardada, tá ligado? Infelizmente não tem lendária E eu tô com saudade de bater bafão, mano Se eu fizer um vídeo de bafão, vocês vão gostar? Comenta aí embaixo Enfim, mais figurinhas aleatórias aqui pro álbum Olha isso, não tem um álbum aqui, véi Não, mentira Olha isso, rapaziada Tem simplesmente um álbum de figurinhas aqui Ah, é um álbum que ela tava completando, cara Olha isso Ela já tava completando esse álbum Acho que esse é um dos álbuns mais completos que a Natália tem, mano Olha isso Ela tem vários jogadores já, mano Caraca, ela não ia gostar Pela certeza que ela tava escondendo isso Justamente porque ela não queria que eu fizesse nenhum tipo de trollagem E acabasse, sei lá, rasgando o álbum dela que tá quase completo Então pegando algumas figurinhas nessa gaveta dela, tá ligado? Tá, vamos passar pra gaveta de cima E, meu Deus Que tanto de coisa é essa? Eu não tô entendendo nada Vamos começar por isso aqui O que que é isso aqui? Se você sabe o que que é isso, comenta aí, mano Comenta aí porque eu não faço ideia, véi Será que é um secador de cabelo? Eita, me parece ser alguma coisa que usa pra... Sei lá Ou, tem uma capinha Tá, beleza Então agora tá ligado O que que eu faço com isso? Ah, já sei pra que que é Ela tinha comentado esses dias que queria comprar um negócio desse Porque puxa as bolinhas da roupa, tá ligado? Sabe quando você põe uma roupa preta? E aí fica cheio de bolinha branca, assim De paninho De paninho Isso aqui serve pra tirar essas bolinhas Basicamente isso Eu acho, né? Pelo menos eu acho Enfim, vamos deixar isso aqui Deixa eu ver o que mais tem aqui Tem outro acessório Que que é isso, mano? Que negócio bizarro Que é esse? Será que isso meio que coloca assim? É feito pra puxar? Não Pra malhar, será? Eu não faço ideia de pra que que seja isso, viu? Mas enfim Deixa eu ver o que mais interessante ela tem Ah, uma tomada inteligente Isso aqui é muito interessante E é meu Não sei por que que tá aqui Deixa eu ver Uma bateria de GoPro Um carregador Opa, opa Figurinha lendária Tem uma figurinha lendária aqui embaixo Olha isso Uou! Christian Bordô Inclusive, se eu não me engano Caiu uma outra lendária Uou, uou, uou Essa aqui é braba CR7 lendária Bordô, mano Ela tá guardando as lendárias todas aqui Eu não tô entendendo nada, né? Calma, tem um livro aqui Deixa eu pegar esse livro Pra ver do que que ele se trata Abrindo aqui Pra gente ver Olha Tem post-its aqui, ó Olha que legal Cara, tem muito tempo que eu uso post-it Vocês aí sabem pra que que serve isso? Vamos ver mais coisa Ó Abrindo aqui Tem Just keep dreaming É tipo Apenas continue sonhando Vamos lá Vamos continuar abrindo aqui É Oxi Que isso, mano? Tá escrito aqui Um número de telefone E escrito Ligar Pro Gabriel Ah, não Você tá brincando comigo, véi Ligar pro Gabriel Gabriel? Quem que é esse tal de Gabriel? Tô entendendo, não? Gabriel Ligar pro Gabriel Vai, mostra mais alguma coisa Tem mais nada não? Não tem mais Gabriel? Não tem mais nada? Não tem nenhum outro nome? Cadê? Quero ver Eu vou ligar pra esse Gabriel Que eu quero saber o que que tem Ah, você chegou Quem que tá me vendo minhas coisas? As suas coisas? Você tá falando desse caderno aqui? É, eu não gosto de mexer Você sabe É E por que que você também não fala Desse bilhete aqui Que tava dentro desse caderno, hein? Deixa eu ver Ah, deixa eu ver É, pode olhar Pode olhar bem esse bilhete aí E pegar pro Gabriel O que que tem? Isso O que que tem? Quem que é Gabriel, amor? Você quer que eu fale? Quem que é Gabriel? Você tem certeza? Ah, é lógico que eu quero Pelo amor de Deus Eu, se eu não me engano Não tem nenhum amigo meu Que chama Gabriel Eu só conheço, sei lá Marcelinho Renaldinho Tem o Gabriel, né? O Biel Mas o Biel chama Biel Não Gabriel Me explica Quem que é esse Gabriel aí? Pode falar Meu amor Esse Gabriel aqui Eu nem devia estar te explicando, tá? Ah, lógico que devia Nem deveria Ah Esse Gabriel aqui É o meu contador Que inclusive é o mesmo do seu Contador? Confere o número O que? Conta? Faz conta? Pior que eu lembro do Gabriel Pô, Gabriel É gente boa, cara Inclusive Quem me passou esse número aqui Foi você Eu tinha esquecido do Gabriel Você não me esqueceu Ele tá ali Mas é porque eu não lembro De que é de passado Você não tinha falado nada Você podia ter me avisado Que tinha guardado Não era pra ter mexido Tá, tá, tá Não quero confusão também não Tava mexendo Vi inclusive essas figurinhas lendárias aqui Porque eu tava fazendo Uma inspeção secreta no seu quarto Ah, bonito Eu vou fazer a inspeção secreta no seu quarto É esse aqui Mas e daí? Vou fazer nas suas coisas Amor, deixa eu te explicar Eu só tava fazendo entretenimento, cara Eu tava curioso pra ver o que tinha nas suas coisas Porque eu abro essas gavetas aqui Você simplesmente não me deixa abrir Aí eu falei Ao invés de só eu saber o que que tem Eu vou fazer um vídeo E vou mostrar pra todo mundo também Ao invés de me perguntar se podia Porque você sabe que eu não gosto Porque as minhas coisas Exatamente Como você não gosta que eu abra a gaveta E tudo mais Eu resolvi abrir Pra ver o que que tinha dentro Por que que você não gosta E achou alguma coisa? Achei o número do Gabriel Mas aí descobri que o Gabriel é gente boa Ah, entendi Entendeu? E por que você vai catar tudo isso aqui Que você jogou no chão? É figurinha Vai catar Vai catar tudo E vai colocar tudo no lugar O meu caderno As minhas figurinhas Vai pôr tudo no mesmo lugar Que você encontrou Eu só queria ver o que que tinha, mano Mas pelo menos eu encontrei figurinha E eu tenho que te falar uma coisa Acabei abrindo um pacotinho Que eu encontrei aqui dentro Quem deixou? Era um pacotinho de figurinhas, cara Meu bem, você é muito Você vai comprar outro Amor Agora você vai comprar cinco Amor, escuta o que eu vou te falar agora Imagina se esse pacotinho de figurinhas Tivesse uma lendária Você nunca ia saber Porque você não abriu Na verdade ele parecia Estar até abandonado aqui dentro, tá? Não estava abandonado Eu ia abrir no momento Que eu quisesse abrir Ai Você não sabe se eu ia te desafiar no bafo Tá, amor, tá Você ganhou, tá? Desculpa por ter aberto as gavetas E segura a roupa E aberto um monte de coisa sua Não foi só esse armário? Foi, foi só esse armário Meu bem Não, foi só esse armário Ah, não, amor Você falou que não estava ruim Ah, não, 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 amor Meu bem Não, não, desculpa Desculpa Não foi nada Vem aqui Nada O que você abriu? Não, eu não abri nada Nada Rapaziada Não deu muito bom Tá Não deu certo Vou finalizar isso por aqui Porque senão vai dar ruim Vai dar ruim Eu espero que vocês tenham curtido Deixa muito like Se inscreve no canal E comenta aí se vocês querem um vídeo de bafo Tá Até o próximo vídeo E tchau E tchau